E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte aqui da minha campanha do Mountain Blade Warband E da última vez, vocês se lembram aqui que eu tava andando aqui em volta do reino aí E descobri que minha filha, não, minha vila foi tomada aqui pelos inimigos E agora, aqui eu tenho aqui o castelo de Riblet que eu retomei do reino dos nórdicos Só que eles tão me cercando aqui, o Yarr Bubba aqui tá me cercando Só que tu sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu não vou deixar ele me atacar na cidade não, eu vou atacar ele no campo mesmo Então vambora, atacar esse Yarr aqui Porque ele tá muito metido aí, dando um cerco na fortaleza que eu acabei de tomar Então, você vai ouvir de mim muito ainda, cara Você vai ver só Tá, você vai se render ou morrer, isso aí Eu tenho 69 tropas, ele tem 110, eu acho que meu exército tem condição de passar por cima Então vamos lá, vamos ver aqui o que vai virar disso Eu tô andando aqui, procurando os inimigos, deixa eu ver onde eles tão Eles tão lá na frente, vindo aqui contra a gente Vamos ver se eu consigo derrotar esse Yarr aqui Que ele parece ser bom, ele tem 110 soldados Que é bastante, né, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com ele Vambora, aqui ó, tem uns carinhas aqui, vamos lá Deixa eu tentar em cima do cavalo, vamos tentar lutar um pouco em cima do cavalo, né Nos últimos vídeos, lógico, eu lutei melhor Porque quando eu desco o cavalo eu luto bem melhor Mas desci aqui Então vamos lá, deixa eu ver aqui Não consegui Tá, vou descer, vai Eu não aguento lutar em cima do cavalo É isso aí Deixa eu pegar a espada aqui Eu sou muito ruim em cima do cavalo, meu Deus do céu, vamos lá Aqui ó, aqui já foi um Já vai dois aqui ó, três Isso, isso, daí beleza Mais um, menos um, quer dizer Beleza, aqui ó, o cara brigando comigo Aê Consegui pegar três inimigos aqui Agora vamos em frente Aí ó, mais um, quatro É isso aí Fora do cavalo, as coisas são diferentes E ninguém acerta a minha cavalaria, hein O que que é isso? É um cavalo meu passando? Olha o meu cavalo Ele tá correndo com uma flecha na bunda Aê Olha só Deram uma flechada nele, coitado dele Mas tudo bem, eu recupero ele depois Vamos lá Ele se recupera aí Foi só uma flechada Não, esquece Vamos lá Deixa eu lutar aqui Os caras estão chegando Mas a vitória minha já tá quase garantida aí Criou eu É, aí Batendo aqui Aí, beleza Tamo conseguindo a vitória aqui nesse lugar Aê Pera aí Aê Consegui derrotar ele E agora esse aqui caiu também E é isso aí Ninguém machuca o meu exército Aí, beleza Deixa eu mandar eles dar o charge de novo Agora eu tô aqui no meio da pancadaria, hein Agora o negócio aqui O pau vai comer Vamos lá Deixa eu bater aqui Opa Aê Já chego aqui pegando os inimigos pelas costas, né E aí já fica melhor A luta O que que aconteceu? Eu tenho uma queda astronômica no FPS aqui de uma hora pra outra Mas já recuperou Aí, beleza O que que tá acontecendo? Eu me perdi Ah, tá Tinha uns caras me acertando aqui Mas eu acho que o meu exército já deu conta deles Esse inimigo Pera aí Esse inimigo Vem aqui Você acha que você vai escapar desse ileso, meu amigo? Não, não vai não Agora o cara caiu Beleza Acho que a gente já acabou aqui, né Já Acabamos com esse exército do Yolk Tava cercando a gente E, bom Eu acho que eu vou ter que Aí, acabamos mesmo Apesar que essa foi só a primeira leva, né Ainda vai ter umas duas ou três aí Pra que eu possa enfrentar Eu só perdi seis soldados Então, vamos em frente Ó, eu ganhei agora e tenho 63 contra 36 E espero capturar ele também, né Depois que essa batalha terminar Capturar esse Yolk aí que não me conhece Aí ele vai passar a conhecer Vai passar a andar com Comigo aí Junto com mais uns companheiros deles do norte Agora que eu meto medo nos meus inimigos Com esse capacete Haha Agora eu não quero ver Quero ver o que vai acontecer Vambora Cadê os caras que estão lá na frente? Estão, estão Estão lá mesmo Então, vambora Vamos tentar aqui no cavalo Depois eu desço, hein Deixa depois dos caras dando charge É... Peraí Não tô conseguindo acertar Dei 14 de dano nele Vambora Vamos tentar dar mais um de dano Aê, conseguiu em cima do cavalo Haha Parece que eu tô melhorando Vambora Aí, beleza Se conseguir acertar um Ou... Não Não mais Eu acho que eu vou ter que descer Ah, será Tô gostando bastante de lutar fora do cavalo, né Lógico Então, talvez eu desça aí de novo Mas vamos tentar ser persistente Vamos subir aqui Vamos ficar em cima do cavalo Por pior que as coisas sejam Mas se eu perceber que o povo tá morrendo muito Eu vou ter que descer Não vai ter jeito Então, vamos lá Oh Não, não acertei Tá Vamos de novo, de novo, de novo Pegar Ai, meu Deus do céu Deu outra vez Vamos lá Deixa eu bater aqui Consegui dar 33 de dano Bastante até, né Aê Não, não consegui agora acertar ninguém Ah, agora eu consegui acertar um Ah, tô conseguindo até Vamos lá Esse aqui Aê, mais um Boa, boa, boa Acho que tô recuperando a forma Que nunca houve Aê, mais um Excelente, excelente Vamos lá, de novo Não, tá Deixa o cara lá Sozinho E eu acho que Agora eu já ganho, né Depois desse aqui eu já ganhei Não tem mais Não tem mais problema, não A gente já conseguiu derrotar o exército do Yaw Aê, beleza Ah, eu consegui ficar em cima do cavalo a batalha inteira Deixa eu pular esse cara aqui Aê, boa Só falta um cavalo mais decente pra mim, né Mas tudo bem Vamos lá, vamos sair Eu só perdi um soldado ferido aí E... Ah, o cara escapou Brincadeira E eu não tenho... Tá, eu vou... Não, peraí Deixa eu primeiro fazer os upgrades E depois eu faço o resto O Borcha Eu posso dar um upgrade nele, né Eu tenho que conversar com ele na outra tela E o Jeremus também Interessante E o Marneds também Legal Posso dar upgrade em três companions meus aí Feito Eu tenho esses spoilers aqui Mas eu não vou saquear nada Eu só vou pegar o dinheiro aí do... Da batalha, né Que eu peguei do exército inimigo Que já acabou Então deixa eu vir aqui no party Deixa eu dar aqui o... Conversar aqui com o Borcha, né Dar os pontos pra ele Das habilidades É... Vamos lá Vamos aumentar a força dele De novo E deixa eu ver o que que eu faço Vou aumentar o power strike dele Vou aumentar o trainer Vou aumentar o trainer dele aí Pra ele ajudar a treinar meus soldados Enquanto isso Eu aumento aqui as habilidades dele nas armas Beleza O Borcha já tá upado Jeremus Vamos falar com você agora É... Deixa eu ver aqui as tuas habilidades Vamos aumentar a força dele também Eu gosto dos meus personagens fortes Pra usar bastante coisa legal É... Ah, e dá um ponto de escudo Se tem escudo Você não tem nenhum ponto de escudo Então fica aí com o ponto de escudo pra você É... Beleza Já equilibrei aqui as coisas E agora Eu vou falar aqui com o Marned Ele aí que tá Com essa armadura aí Bem legal que eu dei pra ele Deixa eu conversar aqui com ele Vamos ver o que que eu posso Upar nele aqui Vou colocar a força em todo mundo Ele tem um de escudo Ele também tem escudo Tem um ponto de escudo só Mas deixa eu ver o resto Ah... Tá, ele tem um ponto de trainer Vai, bota mais um ponto de escudo Pra ele também aí Pra ele ficar melhor pra briga É isso aí Beleza Já consegui aqui Todos eles Ah, tem uns upgrades aqui Pra dar em outros soldados aqui meus Então Caravan Guard Deixa eu upar pra Horseman E Man at Arms Deixa eu upar aqui pra Suadian Knight Então é isso aí É... Vou vir aqui pra Suno de novo Vamos ver se os mercadores de Suno Se aquele mercador de comida Tem um pouco de dinheiro Pra eu trocar com ele aí Vamos lá Enquanto isso Eu não posso descuidar de Rebillet Se alguém cercar a cidade Eu tenho que vir e retomar Eu tô arriscando Mas eu vou ter que tentar fazer isso Não vai ter outro jeito E peraí Deixa eu ver se eu ainda sou o senhor de Rebillet Deixa eu dar uma olhada Nossa, eu tenho uma missão pra fazer pro pai da manhã lá Que eu esqueci Mas enfim Cadê o... Onde é que vê isso? Que eu nunca vejo aqui Não é os reports Ah, meu Deus do céu Eu nunca olho isso Ah, aqui ó Characters E eu... Eu não sou... Então Eu não tenho... Depois que tomaram minha vila O rei não deu nada pra mim de novo Espero que ele me retorne em Rebillet Porque eu não tenho fios aqui Eu só sou um guerreiro solitário Então deixa eu entrar aqui no mercado Vamos lá Deixa eu trocar aqui com esse mercador Eu vou precisar de bastante comida Peraí Deixa eu vender aqui Todas essas coisas pra ele aqui Que deve ser bastante Deve passar o dinheiro que ele tem aí Mas eu vou comprar comida Então Eu acho que as coisas vão ser bem equilibradas Aí Não, não passou não Até que o saque não foi tão bom assim Mas Tenho que comprar comida, né Então deixa eu comprar umas uvas Queijo Vamos lá O que mais? Deixa eu ver Grão E mais pão Aí, beleza Já fica tudo certo por enquanto Eu vou... Ah, ainda vou receber Não, vamos comprar mais pão então E umas azeitonas Dá Parece que azeitona é cara, hein Não, não Vai comer uva É isso mesmo E é isso aí, beleza Já... Nossa, perdi bastante denários Mas tudo bem Eu ganhei, né Ela tá lá Então equilibra as coisas Deixa eu visitar a taverna aqui então E ver se eu consigo contratar alguém Tem um viajante aqui E tem um watchman Não, um watchman aqui Sei... Beleza Pode se unir a mim Os mercenários aí E é isso aí Deixa eu ver se agora eu consigo destruir o esconderijo dos bandidos aqui Que o pai da manhã pediu Ah... Não, não antes eu saber Tá Vou ver uma coisa aqui Pera aí Deixa eu ver onde tá primeiro o esconderijo dos bandidos, né Ah... Deixa eu ver aqui And report Onde é que eu vou achar esse... Esse... Esse esconderijo dos bandidos da floresta Eu tenho que andar pra onde pra eu encontrar essa porcaria aqui Ah... Ele não me deu localização Não me deu coordenadas Não... Se não... Tá certo Ele não poderia me dar Porque se não a missão não poderia ser Encontro bandido, né Eu tô boiando aqui Mas tudo bem Ah... Deixa eu dar uma andada por aqui Esperar o rei Falar pra quem que ele vai dar aí O... O... O feudo aqui, né De Ribelitz, né Eu espero Pera aí Deixa eu te dar uma andada aqui Pra ver se os nórdicos não Não passaram por aqui Pra tentar tomar o castelo de novo, né Porque vai que Uma bela noite aí De lua cheia Eles chegaram aqui e falaram Ah... Vamos retomar o castelo de Ribelitz Quando não tem ninguém dentro dele Mas não, não Eles não estão aqui Então vambora Deixa eu Procurar aqui o esconderijo dos bandidos da floresta Não deve ser tão difícil assim de eu encontrar, né Pelo amor de Deus Deve ser até tranquilo Olha aqui Olha Deixa eu tentar seguir eles Pra ver onde eles estão indo Provavelmente eles estão indo pra perto Do esconderijo deles Esses malditos aqui É... Deve estar por aqui Por favor Aí eu vou Eu quero Ganhar a moral com o Pyramé lá Vamos lá Cadê? É... Estão fugindo E eu tô adentrando o reino dos nórdicos, né Mas provavelmente não é Aqui O esconderijo, né Talvez ele seja Deixa eu descer aqui Talvez ele é mais pra cá Aqui perto, né O bandido da floresta O esconderijo deve ser na floresta, né Não... Fora dela Senão não teria muito sentido Mas vamos lá Procurando aqui o esconderijo dos bandidos Enquanto eu fico de olho em Riblet Que tá sob cerco Vambora Vamos voltar pra Riblet Deixa esses bandidos pra lá Eu não quero que Riblet seja tomada por ninguém A minha quest falhou Ah, o cara me viu Saiu correndo Ah, né Deixa eu pegar ele aqui No canto A perseguição vai ser longa Mas vai dar Vai dar certo Eu vou conseguir Acertar ele aí E brigar com ele aqui Nem que seja no meio da noite Aqui, ó Não, chegou o dia Mas eu vou pegar Ah, a perseguição foi longa Durou a noite inteira Mas aí, beleza Nós nos encontramos novamente E agora você vai lutar Não tem essa não Se defende aí Ninguém mandou se cercar minha fortaleza Agora você vai se preparar pra briga Vamos lá Aqui, ó Já consegui E provavelmente o meu exército vai pisar em cima dele Porque ele tem só 45 soldados aí E eu tenho 70 e tantos, né Aqui Não é nem pelo número, né É que vocês sabem que é a força da minha cavalaria grande Então, vambora Cadê o cara? Onde tá você? E ó Cadê você? Você tá escondendo aí atrás das montanhas? Aham Vem cá Ah, não É, tava Pior que ele tava mais ou menos Se escondendo atrás das montanhas aí Vamos lá Ó ele aqui, ó Ó Nossa Que que é isso? Que Que pancada Que pancada que eu dei nesse cara Meu Deus do céu Foi uma só E o cara já caiu Deixa eu ir lá Pera aí Eu vou lá onde o cara caiu Vou dar uma olhada no New York Pera aí Deixa eu ver aqui Meu soldado da conta aqui Da briga Eu quero Eu quero ir lá Eu quero ver o cara que eu derrubei ali O O general deles assim Caiu assim na primeira pancada Cadê? Olha ele aqui Que que é isso? O que que eu fiz? Ah se eu pudesse aprisionar agora Olha ele aqui Mas foi uma queda bonita mesmo Cadê? Opa Que Aí Consegui Pera aí Deixa eu voltar lá Caramba Olha só Que que é isso rapaz Eu consegui derrubar bem Ih, ele sumiu no chão Beleza Acho que deve ter escapado Enfim Vambora Cadê o resto dos inimigos Eles estão aqui Agora sim Eu vou brigar mesmo E Boa Aí cadê? Aí Consegui Mais um E o outro cara Atrás do cavalo Não vai escapar não Ah Cadê você? Falei que não ia escapar Beleza E cadê os outros? Tem um cara ali né Que devia ser amigo do Iaw Vamos lá Você viu como eu derrubei o teu general? Você vai cair igual Vem cá Deixa eu correr atrás dele Ah Tá Não fui eu Tudo bem Fica pra próxima E cadê o O outro Acabou Já ganhamos aí A batalha Tranquilamente Acho que sem perder ninguém Só perdendo um O Marned ainda Que foi ferido Beleza Ainda ganhamos de renome E deixa eu ver se eu Ah o cara escapou Tranquilo Vamos lá Deixa eu pegar os meus espólios então E caramba Esses caras comem É brincadeira Deixa eu pegar os espólios de batalha E Embora então Voltar mais ou menos pra perto de Riblet Ou tentar descobrir O esconderijo desses malditos Bandidos da floresta Que eu preciso Como eu falo né Preciso ganhar uma moral Com o pai da mulher lá Enfim Olha o Conde Clargos Ele tá andando por aqui O Riblet tá sob circo ainda Ah Acho que não Olha só Olha só o nosso O nosso reino Opa Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu sair Olha Tô vendo mais um exército aqui Dos nórdicos O Iarturia Ele tá sendo perseguido Por 64 bandidos inimigos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu entrar aqui E ajudar aqui O Conde E a gente vai acabar aí Com esse Iart Aí também Vamos lá Não vamos deixar nenhum nórdico É... No nosso caminho Até porque Eles não podem tomar mais De nossas fortalezas A gente precisa manter Riblet muito bem protegida E também Dar uma dor de cabeça Pra eles aí Avançando contra as próprias fortalezas Deles E eu vou dar uma de check noise Eu vou sozinho É... Tentar bater aqui Vamos lá Aí... Nossa Por que que eu pulei na hora Que eu... Não sei Enfim Eu consegui pelo menos Driblar aqui as linhas inimigas E... Já cheguei aqui perto Aqui Ó Pera aí Tô acertando aqui Mais ou menos Mais ou menos Como eu falei Mais ou menos Vamos lá Aí... Nossa Consegui Beleza O alcance da espada Contou agora E agora Mais um acertei Aê Ainda não É... Vamos lá Pera aí Que que é isso Você tá se defendendo bem Amigão Vamos de novo Ih... Ainda tá me batendo Se aproveita Porque eu tô em cima do cavalo É... Já sei Vamos lá Vamos de novo Contra os outros aqui Aê Não deu É... Não deu Não deu E nem vai dar Eu já tô perdendo paciência com o cavalo Vamos lá Vamos embora Vamos brigar aqui Tranquilamente Aí... Consegui E agora tem mais gente ali Então eu quero ir pra lá Cadê... Olha, tem o cara aqui no meio do caminho Peraí, peraí, peraí Pode deixar pra mim aqui Eu dou um jeito Não, ainda não Não, não Deixa ele comigo Não tem problema Eu dou um jeito aqui Aí, falei Pronto Agora cadê os outros Eles tão ali No outro canto Tão lá em cima Acho que a cavalaria vai pisar em cima Antes mesmo que eu chegue Esse é o ruim de você ter um exército Com muita cavalaria E querer lutar a pé, né É meio que... Que... Controverso o negócio Mas... Pelo menos quando dois aqui pegam a tua cavalaria Você faz isso Você consegue Alguma coisa Dessa forma aí Menos um Ah... Tá, derrubaram ele na hora que eu ia Fazer meu trabalho aqui Mas tudo bem Aí, um Mais outro aqui Cadê outro? É... Agora... Ah, tá Eles já vão derrubar ele aí logo Talvez não Não vão perder as esperanças Vamos chegar perto Aí, derrubaram Ganhamos ainda É... A batalha aqui Muito bom E... Que que é isso? Eu tô com... Eu tô com o machado enfiado no braço Os caras conseguiram me ferir Mais ou menos Então, é isso aí Beleza Perdi um aqui Tá Ganhamos aqui Ah, não Ainda tem 30 Nossa Achei que a vitória já tivesse sido conquistada Mas... Tudo bem A campanha contra os nórdicos vai bem Isso é que é o bom A gente tá vencendo os exércitos deles aí Sozinho, em grupo A gente tá ganhando todo mundo E vamos lá Deixa eu pegar essa espada menor aqui E... E aí tentando alguma coisa, ó Vamos lá Haha Olha, vem cá Tenho medo de mim Olha meu capacete de teutônico Vem cá Aí... Em cima do cavalo não é pra ter medo não Mas você talvez Vamos lá Não, não, não É meu... Ah, fala aí Você não ia chegar na minha frente não Vambora Cadê os outros aqui? Ó Hum... Tá Isso não... Não deu muito certo não Mas talvez agora dá Aí... Não, não Calma Para de se aproveitar do cavaleiro descoordenado, hein Aqui, ó Mais um Mais um não Hum... Tá Mas eu acertei Isso sim Aí... Menos um E outro E outro Não, outro não Ainda não Agora... Agora também não Então... Mas agora sim Haha Legal Mais outro Vambora Tem um outro aqui Ah... Mas eles estão escapando de mim Não, mas tudo bem Eu vou tentar Ficar em cima do cavalo Ô, legal Consegui uma pancada boa aqui Até que eu não sou tão ruim Enquanto eu pensava, né É... Tá Sou sim Vamos lá Deixa eu vir aqui Acertar o outro aqui Ah... Não... Não deu certo Tudo bem Mas eu vou conseguir agora É... Agora eu consegui Boa E... Os outros ali na frente Cadê? Onde que eles estão? Ah... Acho que acabou, né Deixa o meu exército Perseguir eles Tranquilo Até porque o exército Do meu amigo Não fez nada aqui, né Foi só o meu mesmo Deixa eles brigarem lá Então... A batalha já tá vencida Tá ganha A gente conseguiu aí Um pouco mais Renome eu não sei Mas conseguiu um pouco Mais de moral aí Com mais uma vitória E o importante, né Mais uma vitória Sobre o reino do norte aí Então vambora É... Venci aqui E eu acho que eu É... Não, esse cara Ele tá me agradecendo Ah... E eu prendi o Yarturia Seja bem-vindo A minha prisão aqui Espero mesmo que eles Se ofereçam um resgate Ofereçam um resgate Bem gordo aqui por você Então vambora Vamos pegar todas essas Essas espadas Essas... Esses machados Esses negócios Esses escudos aqui Esses equipamentos E vender na cidade Mais próxima No mercador Ah... No mercador mais rico De preferência Então é isso aí Não sai de Hiblet não Fica aqui perto O reino não decidiu ainda Quem conferir a fortaleza Olha só Tem mais... Tem mais um cara De 31 aqui Hehehe Vamos lá Ah não, tá Perseguem ele Eu não tô nem aí Eu vou procurar O esconderijo dos bandidos Vamos lá Deixa eu ver se aqui Perto de Suno eu consigo E... Como assim Tá sob circo A fortaleza de Hiblet Eu não entendi essa Eu acho que... Não, mas eu acho que Não saiu ainda, né Não, não tá sob circo não É que a mensagem Ainda não foi embora Enfim Os caras aí tão Circundando Hiblet Não vai ter problema Não vai ter problema não Mas mesmo assim Eu tenho que cumprir Uma missão, né Então vamos descendo aqui Deixa eu ver se eu consigo Pelo menos encontrar Essa porcaria De esconderijo hoje A gente vê o que acontece É... Mas eu não sei Eles tão... Será que ele tá Meio longe Tá meio perto Eu tenho que saber onde É meio chato Ficar caçando Esses esconderijos, né E o ruim é que eu não queria Perder moral com o cara lá Mas eu acho que não vai ter jeito, né Talvez... Talvez não tenha jeito mesmo Deixa eu dar um upgrade Aqui dos meus soldados Que eu li um negócio aí Que alguns estavam prontos E... Aí já fica Tudo bem Peraí Watchmen Caravan Guard Beleza Aí tá tranquilo aqui Aí vamos continuar aqui Tentando achar o esconderijo Dos bandidos Porque eles são... Muitos, né Digamos assim Olha, caramba O Norte tomou Ergelon de novo Ah, não acredito numa coisa dessa Eu tenho que... Eles tão expandindo aí Enquanto eu gostaria que eles fossem Rebaixados aí Eles tão... Cada dia a mais expandindo Ah, não acredito numa coisa dessa Mas tudo bem Deixa eu vir aqui Ah... Eu tenho 55 dias pra achar essa porcaria Pra achar o esconderijo dos bandidos Eu não tenho ideia de onde essa porcaria pode estar É... Como vocês veem aí Não dá Não... Eu tô meio cansado de ficar procurando essas coisas Mas enfim Deixa eu... Ah, tá sob o circuito de novo o Rebillet Deixa eu ir lá Ah... Eu tenho que defender Rebillet aí Qualquer custo de qualquer um E... Até que ela seja aí estabilizada Ou que o Lord dela Põe aí do... Que for dado ao castelo, né Espero que seja pra mim Mas... Ou até que o cara coloque unidades aqui, né A não ser que o Rei confira a fortaleza pra ele mesmo Ó... O cara tá indo Tá andando a 3.6 E eu tô andando a 3 ponto... A 5.3 Eu vou alcançar ele logo E aí eu vou enfrentar mais um Eu acho que eu já encerro o vídeo por aí, né Espero que já seja suficiente aí Pra eu conseguir encerrar de uma forma tranquila Mas vamos lá Deixa eu acertar aqui o Yorjirigun É... É... É isso mesmo Ele tá... Correndo aqui pra Jizim Mas... Calma aí Você não vai correr mais muito... Eita Falei que você nem ia correr por mais muito tempo Ó... Aqui ó O cara te alcançou É isso aí É... Essa aqui é sua área, meu amigo Aqui ó Deixa eu alcançar aqui o cara Beleza Vamos atacar o inimigo E em frente aí com a batalha É isso aí Sigamos aí Vamos tentar derrotar o... O Yorjirigun E então... Bom Vamos ver aí Eu gostaria de saber pelo menos hoje Pra quem que o Rei vai dar Hiblet, né Que é uma... Uma fortaleza aí Que, enfim Importante pra mim Afinal, minha vida tava lá Enfim É... Sabe o que eu vou fazer? Ah, eles tem aqui Tudo bem Eu vou descer do cavalo Eu vou brigar Ah, vamos lá Deixa eu dar uma de Chuck Norris aqui É... É... O cara tá acertando meio escuro Não, tudo bem Pode acertar aqui Eu vou lutar com vocês Eu quero lutar com a minha espada de uma mão agora Vamos lá Ó... Tá aqui Ah, fiz cosquinha Não sei, ó Tá aqui, ó Aí, toma essa pancada aí No Mirafúcio Agora cadê os outros? Ah... Tá aqui, ó Beleza Consegui acertar mais um Aí você também É... Vocês Aí, um Aqui já foi atingido Agora vem cá, vem cá, vem cá Aí, beleza Vocês vão... Vocês vão conhecer minha fúria agora, hein Tá aí, mais dois E agora cadê o outro? Eu quero saber onde tem mais Ah, os caras estão ali Beleza, vamos lá Enquanto eu luto aqui com o meu capacete aí Eu sou um grande general É... Da Suádia E vocês não vão poder resistir ao meu exército nem a mim Cadê? Os caras já... Já... Já caiu Tá aí, beleza Ih, eu não acertei ele Não, deixa pra mim Deixa pra mim Falei pra você deixar pra mim Boa, boa, boa Deixou Obeleceu as ordens do comandante Vai ganhar uma promoção assim que a batalha acabar, hein Agora cadê os outros? Eles estão lá em cima Ah... Tavam, eu acho Eu acho que acabou Ganhamos Ganhamos Haha, é isso aí Ganhamos mesmo E vamos continuar Seguindo em frente aqui É... Tal... Ah, é o Conde Clargos Olha só O Conde Clargos Melhorou aí minha relação com ele Deixa eu ver É... Melhorou de menos oito pra menos sete O cara já não gosta de mim Ele nunca ia deixar o casaco A filha dele mesmo Mas deixa eu ver O cara escapou aqui Então é isso aí Deixa eu roubar aqui os... Os espólios, né Ah... Nossa, minha comida já tá acabando de novo Não venha comprar comida Pra esses exércitos aqui E... E ainda vou Querer arrumar mais gente aqui Deixa eu ver se eu recruto aqui Em dizia alguns voluntários Né Depois dessa vitória Já que o norte tá bem na fronteira deles Eu espero Aí, ó Três bravos aí Resolveram se unir Ao melhor exército da... Da suad Pra conseguir derrotar os nobres Ah... Beleza Então eu acho que eu só vou esperar aqui Dentro do castelo de Riblet mesmo Pra ver... Pra quem que o rei... Ih... O rei... Ah não Olha, eles estão oferecendo 4.300 denários Pelo Yortúria Beleza Eu queria o resgate mesmo E eu quero ver pra quem que o rei vai dar Riblet, né Porque o rei vai precisar de... É... Dar Riblet pra alguém competente Assim, né Nada melhor do que eu Mas eu acho que ele não vai dar Porque eu não tenho relação boa com ele, né Então... Deixa eu esperar aqui por um tempo Até que o rei decida Pra quem dar Riblet E vamos ver aí Ih... O norte vai cercar a fortaleza de novo O norte já cercou a fortaleza Bom, então mais uma vez Eu vou encerrar aqui A... O vídeo Com esse cerco aí Do... Do reino do norte, né Rodei, rodei Parei no mesmo lugar, né Enfrentei vários exércitos aí Mas mesmo assim ainda não deu Eu tive que... Vou ter que parar aqui Então é isso aí, pessoal Se gostaram do vídeo aí Clique no gostei Se não gostarem Sem problemas Clique no não gostei Mas se gostarem Mais ainda Diciona os favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí Ih... Eles tomaram de rim Porcaria Mais uma cidade Tomada por eles Eita A gente tá perdendo fim Mas enfim É... É isso aí Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou